Fala, gente! Baixos, barítonos e outras vozes também, né? Eu sei que vocês adoram meus kits, que continuem assim, tá? Eu quero os views lá em cima, tá? Quero ver no próximo kit. Hoje nós vamos gravar Se Eu Tenho Você! Coro! Meu coração se parta, minha alma está tranquila O medo se transforma em paz inexplicável Posso andar seguro de olhos fechados Pois o meu futuro está em suas mãos Que vibe, hein? Essa música tá linda demais! Primeiro coro, como vocês viram, uníssono, tá? Bem tranquilo. Sol da Nath! Primeiro solinho da Nath, no vocal livre. Ele tá lindo! E o Alfredo, né? Arrasa, óbvio, né? Baixo, né? Tinha que arrasar. Vamos lá! Segundo coro, dividido! Meu coração se parta, minha alma está tranquila O medo se transforma em paz inexplicável Posso andar seguro de olhos fechados Pois o meu futuro está em suas mãos Se eu tenho você Se eu tenho você Se eu tenho você É o que me basta www.modo2.com.br Solta o chão e o Cristo falou Não, 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 não Deus está sempre operando em nosso favor Mesmo quando está difícil Nunca perca a esperança De que em breve nós veremos Cristo voltar Meu coração se parta Minha alma está tranquila O medo se transforma Em paz inexplicável Posso andar seguro De olhos fechados Pois o meu futuro está em suas mãos Se eu tenho você Se eu tenho você É o que me basta Isso aí gente, música linda Good vibes Espero que você tenha gostado da música E também gostado do kit Tá bom? Então a gente se vê no próximo Caso você queira Você vai querer Um beijo gente Até a próxima Então a gente se vê no próximo